Paulo Gonçalves Dias, você conhece? Se não, quero apresentar pra você. Essa figura, 71 anos de idade, ele é de Uberaba, e ele chegou aqui em Uberlândia no dia 29, ou seja, semana passada, e está sendo atendido por uma instituição que fica no bairro Roosevelt. Mas o Sr. Paulo agora, ele quer ir pra um asilo, quer ir pra uma casa que cuida do idoso, ele não quer voltar pra família dele. E tem uma irmã que mora aqui em Uberlândia, Sr. Paulo? Tem, Maria Gonçalves Dias. E a Maria Gonçalves Dias precisa ser encontrada pra poder autorizar, como parente mais próximo do Sr. Paulo, o atendimento dele por uma instituição em Uberlândia. Os meninos do ICASO nos procuraram aqui na TV Vitoriosa pra poder ajudar o Sr. Paulo, porque caso contrário, se não tiver autorização da família, fica difícil. Exatamente. Nós já entramos em contato com algumas instituições de abrigamento do idoso, só que pra isso a gente precisa de uma autorização da família pra fazer esse internamento, uma vez que ele não tem condições psicológicas de se responsabilizar por si só. Então a gente precisa, se alguém conhecê-lo, ou conhecê-lo alguém da família, tenta entrar em contato com o ICASO, o telefone 3236-4040, ou 9167-6556. 3236-4040, o telefone da ICASO, pra você de Uberlândia entrar em contato, porque tem aquela questão, a gente não sabe se a irmã dele, a Dona Maria Gonçalves Dias, se ela está em Uberlândia ou Uberaba. É verdade. Então uma da nossa preocupação é encontrar um parente pra que ele possa ir com a permissão dela, com a autorização dela, pra uma instituição. Então a gente peça carecidamente que você entre em contato com a gente, procure aí o ICASO, procure a TV Vitoriosa, que está nos apoiando, pra que a gente possa dar um fim no caso do seu Paulo aqui. E não tem nenhuma documentação que foi encontrada com ele? Não. Ele fala pra gente que tem uma documentação, só que ele não passou nada pra gente. Então, concreto mesmo, a gente só tem esses dados que foi o que ele nos passou, o que ele nos informou. Então, mais uma vez reforçando, Dona Maria Gonçalves Dias, que é a suposta irmã do seu Paulo Gonçalves Dias, de 71 anos, ou alguém da família do seu Paulo que esteja vendo a nossa reportagem agora, entrar em contato, 3236 4040, é o telefone da ICASO, ou... 9167 6556. Fala diretamente comigo, Juliana. Ou então... Pode estar entrando em contato com a TV Vitoriosa também, que estava nos apoiando nesse projeto aqui com o seu Paulo. Nós queremos muito que você, que está assistindo essa matéria agora, nos ajude. Precisamos da sua ajuda.